A polícia de Santo Ângelo prendeu dois homens na manhã de hoje. Com eles foram encontradas drogas e também um fuzil. A repórter Francine Bojink traz mais informações pra gente. Os homens foram presos em um conjunto de apartamentos do bairro Jardim das Palmeiras, em Santo Ângelo, na região das Missões. A polícia encontrou esse fuzil que a gente vê nas imagens. Além de três pistolas, munições, uma balança de precisão, uma certa quantidade de cocaína e duas toucas ninja. Segundo a Polícia Civil, há indícios de que essas armas pertençam a uma organização criminosa de traficantes presos recentemente em Santo Ângelo. A Polícia Civil investiga também indícios de que esta quadrilha, esta organização criminosa, pretendia atacar uma empresa da região. Os homens presos não têm antecedentes criminais, mas além de responderem, então, por posse de armas e de drogas, possivelmente serão enquadrados pelo fato de pertencerem a esta organização criminosa de traficantes presos no início de dezembro.